A nossa ideia é poder facilitar o dia a dia dos pais. Então, por exemplo, o pai às vezes quer treinar e de repente tinha que colocar a criança na aula de judô, aí tirar, trocar para ir para a natação, depois dar banho, enfim. E aí às vezes não tinha tempo para poder treinar ou até mesmo para trabalhar. Então a nossa ideia da monitoria é justamente facilitar isso para os pais. Então deixa aqui a criança com os monitores, então a criança faz aula de natação, faz judô, faz capoeira, balé, enfim. E o pai ou pode treinar ou como pai também pode ir embora, pode trabalhar, pode ir para casa, fazer às vezes seus deveres. E aí a gente tem uma equipe que vai controlar as crianças aí, que vai poder, vai auxiliar as crianças nesse processo. Essa equipe de professores que estão junto aí com as crianças, também existe todo um projeto pedagógico para que as crianças tenham aí uma variedade de atividades dentro da própria academia? Sim, todos eles são da área de educação física, né? São estudantes de educação física ou formados de educação física, então tem toda essa parte pedagógica. E a ideia da monitoria também é dar um pouco de autonomia para as crianças. Então elas vão aprendendo a já tomar banho sozinha, a já se trocar sozinha, a arrumar sua mochila. Então a ideia, além de facilitar para o pai, é dar um pouco dessa autonomia para as crianças. Minha filha faz academia aqui há três anos, junto comigo. E eu confio muito nos profissionais daqui, eu gosto muito da academia, gosto muito das pessoas aqui. E o Léo apresentou o projeto esse ano para a gente, eu gostei muito. Para mim eu achei muito interessante, porque às vezes eu estava malhando, tinha que parar para ir dar banho, trocar, passar para outra aula. Agora não, agora facilitou muito a minha vida, para mim foi muito bom. Às vezes ela quer tomar banho sozinha, eu deixo assim, mas eu fico perto monitorando. E algumas coisas agora ela pede mais para fazer sozinha, então eu acho muito interessante. Porque ela já está com cinco anos e para mim é interessante esse projeto. Você fica tranquila e vai poder fazer sua academia sem preocupação. Vou, com certeza, eu estou adorando, para mim está sendo ótimo. Então, eu vou, com certeza, eu vou, com certeza, eu vou, com certeza. Além de toda a parte da educação física, de padrão, de desenvolvimento motor, desenvolvimento humano, que a gente saiba olhar as crianças como o nosso bem mais precioso também, né? Para a gente ter o cuidado de saber, assim, o que uma criança em determinada faixa etária sabe fazer, o que esperar dela, como falar com ela e todos os cuidados, principalmente de segurança que nós precisamos ter com elas. Então, assim, cuidados nos deslocamentos para não se machucarem, cuidados dentro da piscina, no banho. Todos os cuidados que os pais olham, a gente tem que olhar com mil olhos a mais para ter certeza que vai ficar tudo bem, né? A quantidade de estímulos também são importantes, né? Porque ao mesmo tempo que a criança, ela está ali, está gostando da atividade, dois segundos depois ela já se dispersa com um barulho, com alguém que passou atrás, com alguém que chamou, e aí ela esquece da brincadeira que ela estava fazendo há dois segundos e não quer mais fazer. Então, a todo momento a gente sempre tem que estar pensando em várias atividades que chamem muito a atenção das crianças para eles poderem se motivar para fazer todas as aulas. Música 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 A gente fala como se fossem nossos filhos. Então, desde o momento que a gente está dando aula, até o momento de acompanhar, até a troca, assim, a atenção é total, redobrada. A gente tem uma equipe muito bem preparada, que são os monitores, além dos professores. Então, os monitores estão lá para auxiliar os professores. Música Principalmente com o convívio dos amigos, então, em duas, três aulas, logo eles perdem essa timidez, essa vergonha, e conseguem se expor diante do grupo de amigos, né? O que você mais gosta de fazer aqui, Léo? Ah, judô. E quantos amiguinhos você já fez aqui? Você consegue fazer muitos amigos aqui na Boritec? Sim, eu já fiz o Lucas, o Pedro e o Bruno. São todos seus amigos? Sim. Música 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 É a aula de natação. Aula de natação? Por que você gosta mais da natação? Porque a gente aprende a nadar muito. Gosta muito? Sim, eu gosto muito. Eu sou maquiadora, meu tempo é bem corrido, e aí ela ficou um período na escola, e depois desse período ela ficava com babá sem fazer nada, ficava assistindo televisão, e eu achava aquele tempo desgastante para ela sem fazer nada, né? Então eu achei essas atividades para ela, e estou amando, porque ela gosta de tudo, né? Tem natação que é o que ela mais ama, e tem as outras atividades motoras que ela adora, e o corpo dela também está mais ágil, né? Ela está mais firme, e ela está gostando muito. Então ela chega feliz em casa cansada também, e acaba dormindo mais cedo, é mais produtivo o dia dela também. Em relação ao comportamento, você também nota isso? A questão de fazer amizade, até o convívio com os pais, amigos, você viu que isso mudou com pessoas da mesma idade dela? Também, isso foi muito bom, porque ela é filha única, né? Então acabou ajudando muito essa parte de relacionamento, né? Ela fica comentando dos coleguinhas, das... Ai, minha melhor amiga, as amigas que ela fez, e isso é muito bom, né? Então eu estou gostando bastante. Em relação à disciplina, ela tem ficado mais, assim, organizada em casa, porque ela fala que ela ajuda aqui a guardar as coisinhas, né? O obediente, que tem o judô, que mostra disciplina, então isso tem agregado bastante também até em casa. Todos os pais, eles sempre falam que as crianças, elas começam a ter uma cooperatividade maior, então assim, eles sabem ajudar um ao outro, na escola não brigam tanto, são crianças que conseguem obedecer mais, entender mais e fazer mais o que os professores pedem, eles têm mais tempo de atenção e concentração nas aulas. Muitas crianças que a gente trabalha são na faixa etária da alfabetização, então algumas crianças, elas estavam demorando muito para se alfabetizarem, e como as aulas aqui, conhecendo melhor o corpo, tendo mais concentração e consciência de si, elas conseguiram ficar mais tempo sentadas na escola, até para aprender a se alfabetizarem. Música 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 Música